Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando mais uma vez aqui nessa segunda-feira abençoada depois do jogo contra o Grêmio, né? Tenho certeza que todo torcedor do Atlético tá tendo um dia mais legal independente de qualquer coisa. Se chefe reclamar, se brigar com namorado, com namorada, tá tudo bem. Está tudo bem. Tem a galera que falava que o Antônio era estagiário, já tá passando a mão na cabeça. Tem a galera que criticava o Marcinho, já tá passando a mão na cabeça. Tá tudo bem. Acho que vencer o Grêmio, e ainda mais vencer o Grêmio do jeito que foi, dá um respaldo muito legal ao trabalho do Antônio. Por quê? Primeiro, credibiliza uma estratégia de jogo e credibiliza o profissional. É um profissional que estuda, é um profissional que se capacita, é um profissional que busca sabedoria pra enfrentar os principais desafios na temporada. E eu acho que não se espera nada diferente de um treinador, assim. Mas durante boa parte desse comecinho de temporada, quando se discutiu muito a escolha do Atlético em realmente efetivar o Antônio, ficou uma discussão baseada. Ai, o cara não é experiente. Ai, mas é um cara que não conhece o futebol brasileiro. Ai, um monte de argumento que não fazia sentido no final das contas. E o que realmente interessa é isso. Como o time ataca, como o time defende, como o time cria, como ele pretende chegar mais longe nas competições. Se discute muito pouco hoje ideia de jogo pra buscar fatores subjetivos demais quando se fala de futebol, sabe? O que que é fator subjetivo? Óbvio que tem fatores subjetivos importantíssimos. Sorte, comprometimento. Mas experiência? Mas, porra, história com o clube? Muita gente pediu o Thiago Nunes. Mas poucas pessoas queriam o Thiago Nunes. Muita gente queria os resultados que o Thiago Nunes trouxe ao Atlético. Isso aí todo mundo quer. Mas qual a chance de um raio cair no mesmo lugar duas vezes em trabalhos diferentes, com grupos diferentes, depois desse mesmo recusar vestir essa camisa? Por desafios maiores, por dinheiro, a relação não ia ser mais a mesma. Não sei se aqui a galera já voltou com o ex-namorado, voltou com o ex-namorado, não é a mesma coisa. Ainda mais depois de um pé na bunda, você sempre vai ficar desconfiado. Seu nível de cobrança sempre vai ser mais alto. E o Antônio, que chegou devagarzinho desde a temporada passada, trabalhando, primeiro conquistou todos no clube. Primeiro conquistou todos no clube. Eu converso com pessoas do clube de mais diversas áreas, todas gostam muito do Antônio. Aí tem aquela parada. Ai, mas não sei se é o Antônio ou o Paulo Altoori, que comanda a equipe. Cara, o que que importa? Sério mesmo, o que que importa? O que que muda? O Paulo é o chefe, o Antônio é o empregado. O que que muda se foi o Paulo Altoori ou o Antônio Oliveira que decidiram botar três zagueiros? Fazer uma linha de quatro e outra de três contra o Grêmio. O que que muda? E olha que eu acho que foi o Antônio, tá? Porque a mesma escalação que ele começou a campanha dos aspirantes contra o Cianorte, a mesma escalação do Amistoso contra o Joinville. Mas eu fico pensando, a galera se apega em umas paradas para tentar achar motivos para falar mal do trabalho do Antônio Oliveira, desde que ele começou. E o Antônio vem calando bocas. O Antônio vem se especializando, viciado em calar boca. Sabe, tenho certeza que muitos aqui que vão ver esse vídeo, falaram mal da escolha, não acreditaram no processo de escolha do Atlético, que realmente buscou um treinador. Muita gente aí falou nome pra cacete, mas o Atlético conversou com o Roger Machado. Por quê? Porque Mário Celso Petralha adora o Roger Machado. Mas tirando isso, o Antônio sempre foi um nome plausível a assumir o cargo. Até dei uma porrada aqui no microfone, peço desculpa. Então, por que eu tô falando isso? Porque o jogo ontem foi muito importante pro Antônio, pra ele se estabilizar ainda mais no cargo, pra ele se manter como esse treinador e ter mais a confiança da torcida, ter mais a confiança dos próprios jogadores. Acho que foi importante pro grupo ter a confiança de resultados. Os resultados positivos não fazem mal pra ninguém, pelo contrário. Deixa o grupo mais confiante, deixa o próprio treinador mais confiante. Então, essa sequência aí de bons resultados, essa sequência de invencibilidade, de 14 jogos, se eu não me engano, 12 vitórias, quer dizer alguma coisa. Quer dizer que o trabalho tá sendo bem feito. E eu nem tô com acesso a um stat, eu poderia inventar dado aqui, mas eu nem tô com acesso a um stat. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, é a média de acerto do Atlético nas ações dos jogos. O Atlético tem 90, tem 80 e pouco por cento de acerto em todas as ações dos jogos. Óbvio que precisa melhorar muita coisa. E eu falo aqui, pressão na saída de bola, quanto o Grêmio fez super bem. Recomposição pelo lado direito, quanto o Grêmio fez super bem. Alguns outros pontos que devem ser ajustados, mas são pequenas arestas dentro de um trabalho muito grande. Um trabalho que em nenhum momento vai garantir título. O Antônio na coletiva dele é muito certeiro quando ele fala que quando ganha de juventude, quando ganha de Grêmio, não significa que é Real Madrid-Barcelona. Isso aqui não é futebol manager. Isso aqui não é FIFA. Isso aqui é vida real. E ganhar um jogo é difícil demais. Ganhar um jogo é muito complicado. E eu acho que em muitos momentos a torcida do Atlético busca boas campanhas. Acho que todo mundo busca boas campanhas no seu imaginário. Mas sempre pelo caminho mais fácil. Minha mãe sempre me ensinou isso na vida, cara. O caminho mais difícil é mais complicado, é mais duradouro, demora mais, mas no final é mais prazeroso, porque você construiu aquilo. Cada gota de suor vai fazer muito sentido. Acreditar no que se está fazendo vai fazer muito sentido. Eu estou quase emocionado aqui porque eu acho que engloba muito ao meu trabalho. Sabe? Eu poderia estar em outras empresas ganhando até mais dinheiro. Mas, cara, eu acredito muito no que eu estou fazendo e eu vejo que no Atlético se acredita muito no que se faz. Se acredita muito na estratégia, nas escolhas, nos jogadores, na comissão técnica. E o Antônio não para de deixar isso absurdamente claro nas suas coletivas. A gente confia no processo. A gente acredita ganhando de 1 a 0, perdendo de 1 a 0, empatando de 1 a 1 ou ganhando de 3 a 0. Porque quem trabalha sabe que está sendo bem feito. Óbvio, o Atlético é um clube fechado. O Atlético evita que mais profissionais acompanhem esse trabalho diariamente. Mas sabe que está sendo bem feito. E eu tenho certeza que a organização que ele mostrou desde o primeiro jogo, as ideias que ele vem mostrando desde o primeiro minuto que ele chegou no Atlético, não sei se vai ser campeão. Acho que nem dá para a gente adivinhar isso. Não é um intuito da análise e tentar adivinhar se o time vai ser campeão ou se o time não vai ser campeão. É um intuito identificar boas ideias. É um intuito identificar competitividade. E desde o começo do Atlético, mostra a organização, desde o momento do Atlético, mostra a competitividade. E a temporada vai se afunilando, os adversários vão aumentando de nível, e o Atlético continua ganhando. Obviamente vai chegar o momento que vai perder, obviamente vai chegar uma sequência negativa. Só que tudo que vem sendo feito, não perde valor. Porque a galera sabe, porque a galera reconhece. Está sendo bem feito. Aí eu fico pensando também um trecho da coletiva dele que foi muito importante. Ele fala, eu não busco desculpas, eu busco soluções. E eu acho que esse é o grande intuito da solução. Pode-se gastar o dinheiro que for para contratar jogadores e fazer um elenco extremamente caro e depois ter uma conta gigantesca para ser paga. Mas no final das contas, o legal no futebol, cara, é porra. É você ver um Zé Ivaldo que outro dia estava voltando do Vitória e ninguém queria o Zé no clube. E o Zé sendo esse jogador que é hoje. O Abner que tomou tanta porrada, sendo esse lateral que é hoje. O Marcinho que tomou tanta porrada, dando a resposta. O Babi que tomou tanta porrada. Porque é isso. Você pode se abater com as críticas. Ou você pode trabalhar. E o Antônio opta por trabalhar. Ele fala, né? 15 minutinhos de frustração a cada derrota e 15 minutinhos de comemoração a cada vitória. Depois é estudo, depois é trabalho. E a gente vem sentindo o efeito desse estudo, desse trabalho nos resultados, nas vitórias, nos momentos positivos. Então, no final das contas, cara, eu fiz esse vídeo realmente para exaltar o trabalho do Antônio. Para destacar tudo o que vem sendo feito no Atlético por essa comissão técnica. Desde o Alto Olho até o Antônio Oliveira, até o Bruno Lazzarone, até o Bernardo Franco. Eu acho que todo mundo ali deve ter uma boa responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo no Atlético hoje. Mas, cara, eu venho fazer um convite a você, torcedor. Falta muito para a temporada acabar. O Atlético pode continuar forte. Mas eu tenho certeza que ele vai ser mais forte com você do lado. Óbvio que você não pode ir para a Arena. É nítido. Não estou falando para aglomerar nem nada. Mas estou falando. Cara, vai na rede social. Deixa uma mensagem positiva. Faz o grupo entender que a gente está junto deles. O Pedro Henrique meteu a cara na bola. Saiu com o olho roxo. Para não deixar o Ferreirinho entrar dentro da área. Esse grupo está comprometido. Esse grupo merece crédito. Esse grupo merece moral. Então vamos dar essa moral. Vamos dar esse crédito. Vamos fortalecer esse grupo. Que desde a comissão técnica até o jogador mais jovem. Vem nos dando um ano muito tranquilo. Sem eliminações. Vivo em todas as competições. Voltando a dar um pouquinho de autoestima ao atleticano. Que sofreu tanto em 2020. Mas dessa vez vai lá e ganhando o Thiago Nunes. Então no final das contas. Cara, eu só posso agradecer até agora o trabalho do Antônio. Esse é um trabalho muito, muito, muito positivo. Eu vejo o crescimento de vários jogadores. Eu vejo uma ideia muito bem definida. Organizada. Isso não vai se perder em absolutamente nada. Se o time começar a não ter os resultados que vem tendo. Não muda absolutamente nada.